Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a farmacêutica doutora Ana Helena Ubrich, diretora da noharm.ai. Vamos falar mais um pouco sobre inteligência artificial a serviço da saúde, auxiliando o farmacêutico clínico a cuidar do paciente. Bem-vinda, doutora Ana. Muito obrigada, Eduardo. Nossa conversa já foi ótima, garanto que vai ser mais um pouco. Excelente. Doutora, primeiramente eu queria saber como surgiu a noharm.ai. Qual foi o gatilho para ter ideia e para decidir seguir adiante com essa iniciativa? Geralmente, né, um negócio ele vem da dor, né, que a gente sente. Se tu pelo menos não conhece alguém com a dor, tu passou pela dor e aí tu cria uma solução para tentar resolver aquela dor. E a noharm não foi diferente, né? A gente, eu trabalhava no Hospital Conceição de Porto Alegre, um hospital com grande, né, com mais de 800 leitos e a gente tinha que avaliar as prescrições e a gente não conseguia avaliar todas as prescrições. E eu não tinha experiência, como a gente falou no outro momento, eu não tinha experiência de farmácia clínica. Então, eu tive que aprender na raça ali, né, eu tive que aprender sozinha, buscando literatura, entendendo qual é o papel do farmacêutico, né, na farmácia clínica. E, então, eu fui atrás dessa formação e, mas eu sentia que precisava de um auxílio, né, de uma ferramenta de suporte à decisão, uma ferramenta que priorizasse e me mostrasse onde está as prescrições que são fora do padrão. Como que chega um farmacêutico ali e tem que avaliar aquela prescrição sem nem ter experiência naquilo, né, sem um suporte, sem uma padronização desse processo, né? Então, eu queria que, quando eu tivesse uma prescrição, a prescrição me mostrasse aquilo que é incomum naquele hospital, né? Então, como que a gente podia fazer isso? E, então, o meu irmão estava fazendo doutorado em inteligência artificial. Olha! E a gente conversando, né, sobre esse problema, essa minha dor, num domingo, em família, a gente sempre conversava sobre os seus trabalhos, as suas pesquisas, né? E, então, a gente sempre teve essa troca dentro de casa. E, então, ele falando sobre o trabalho dele, que era uma pesquisa de inteligência artificial, um doutorado que ele estava fazendo, só que era sem tanto propósito, sem uma, sem um objetivo importante, assim, né? Que é muito comum na academia, né? Esse tipo de pesquisa. Então, eu falei assim, tá, mas a gente decidiu junto, pensou junto, mas como que a gente podia aproveitar esse momento de doutorado e fazer um trabalho que traga mais valor, né? Que seja um, que tenha impacto. O meu problema era possível de ser feito, né, com inteligência artificial. Porque tu pensa, o hospital tem várias prescrições, né? Vários itens que se repetem, vários tipos de prescrições do mesmo item. Então, por que que eu não poderia fazer um algoritmo que me alertasse sobre aquela prescrição que não é comum naquele ambiente? Então, se tu pega um banco de dados de informações de um ano de prescrição, tu consegue saber o que que é comum, o que que não é comum. Então, é como se eu te desse, eu desse para uma ferramenta a experiência do farmacêutico clínico de anos, né? Então, aquele olhar que tu tem, que tu já viu várias vezes uma prescrição, a ferramenta vai te dar dando scores. Score para cada item que está fora do padrão, ele vai alertar. Aquele item que está ok, ele vai dar uma pontuação zero, por exemplo, né? E aquele item que está mais em comum, ele vai dar uma pontuação três. Então, vai de zero a três. O quanto aquela prescrição está dentro do padrão ou fora do padrão. Então, ele alerta o farmacêutico clínico. Então, assim, a minha dor era olhar para a prescrição e deixar passar algum erro. Eu tinha essa angústia, essa insegurança, né? Essa era a minha dor e eu queria que tivesse uma ferramenta que pudesse me auxiliar a alertar aquela prescrição que não é comum, né? E eu pensava assim, assim como eu tive esse início de ter essa insegurança, vários farmacêuticos devem passar por isso. Nem todos têm uma formação tão boa que vai chegar lá e vai saber o que fazer. Nem todos têm uma residência, passou por uma residência e sabe como atuar na hora da prática mesmo. Então, o que fica mais seguro para o paciente, né? Tu tem um farmacêutico que, independente da formação, ele tenha um auxílio, ele consiga tomar a melhor decisão baseado naqueles dados que estão sendo trazidos pela inteligência artificial. E essa padronização, tu pode trazer com essas ferramentas, além de priorizar as prescrições mais importantes, porque a gente também não tinha farmacêutico suficiente para avaliar com toda a profundidade as prescrições. Acabava que alguns pacientes não eram atendidos, né? É, e eu acho que na sua resposta super legal, quer dizer, tem dois temas aqui também importantes. O primeiro é o trabalho operacional, é brutal. Às vezes não é só a formação do farmacêutico. Para ele juntar todo o desenho daquele paciente, é um trabalho gigantesco. Às vezes ele não consegue, não tem acesso a todas as informações. E ele pode tomar uma decisão até equivocada, ou até incompleta, né? Sem esse quadro que você tanto comentou da integração das informações, que eu acho super vital aqui. E o segundo é fazer isso em escala. Já que existe uma escassez do farmacêutico clínico, como que você consegue trabalhar em escala, né? Talvez, assim, a ferramenta, sem dúvida, né? Te ajuda a economizar um trabalho operacional muito grande, para que você consiga fazer muito mais, com muito mais precisão, né? Muito bacana. E doutor, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre... A gente já comentou um pouco nas falas aqui, mas eu acho que tem muita gente que não entende tanto do assunto. Fala um pouquinho sobre prescrições fora do padrão, né? O que é exatamente isso? Acontece muito hoje em dia? Quais são os impactos? Por que que acontece? Para que a gente possa tirar o papo em cima disso. Sim. A prescrição fora do padrão, ela pode ser um erro de prescrição, ou ela pode ser uma prescrição para um paciente que é fora do padrão. Então, se o paciente está com a função renal alterada, ou uma função hepática, ou ele tem baixo peso, né? Aquela prescrição é fora do padrão, porque aquele paciente é fora do padrão e está tudo certo. Pode estar tudo certo, né? Só que a ferramenta, ela mostra que está fora do padrão. E então, tu vai avaliar se para aquele contexto está ou não fora do padrão. Entende? Então, a gente dá dois alertas. A gente dá o alerta que está fora do padrão e dá o alerta que ele tem uma função renal alterada e que tem que alterar mesmo, por isso que ela está fora do padrão. Então, a gente consegue, com esses dois alertas, compor essas informações que o farmacêutico precisa ter, né? Para a tomada de decisão. Então, essa prescrição fora do padrão, ela pode ser um erro. Um erro importante, um erro fatal. Pode ser. Ou ela pode ser uma prescrição para um paciente fora do padrão. E aí, quem vai tomar essa decisão de saber se aquilo é porque o paciente é fora do padrão ou não, ou se é um erro, é o farmacêutico. Ficou super claro. Inclusive, os benefícios aí de você utilizar um algoritmo personalizado para detectar isso. Super bacana. E eu queria que você falasse um pouco mais agora da sua iniciativa, né? Falasse um pouco da noharm.ai. O que é a noharm exatamente? Eu sei que você já teve, em três anos de operação, um impacto gigantesco. Queria que você falasse um pouquinho aí. Eu queria dar spoiler, né? Mas eu sei que no papo anterior aqui foram 700 mil vidas em mais de 30 hospitais pelo Brasil. Quer dizer, é gigante. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é a noharm e como que ela ajuda, de fato. Tá. A noharm começando, assim, o grande impacto dela, né? Ela é sem fins lucrativos, né? E entrega essa solução que é top, né? No caso, ela é uma solução com inteligência artificial, é uma tecnologia de ponta para o SUS de forma gratuita. Então, começa por aí o grande impacto, né? A gente, além de estar qualificando o sistema de saúde, a gente está qualificando o sistema de saúde de forma inclusiva. Então, a gente está entregando essa solução para o SUS de graça. A gente quer valorizar o SUS, a gente quer melhorar o SUS. E esse é o nosso propósito. A gente quer melhorar o sistema de saúde como um todo. Então, a gente decidiu ser um instituto sem fins lucrativos. Então, a gente não faz só para farmacêutico clínico a nossa solução. A gente usa inteligência artificial com o objetivo de aumentar a eficiência de uma forma geral, assim. Claro que a gente começou com farmacêutico clínico, porque eu era farmacêutica clínica, mas eu tinha passado também no hospital pelo controle de infecção, por exemplo, hospitalar, que é uma dor, né? As infecções hospitalares para os pacientes e até para os profissionais, é uma dor para o hospital como um todo. E a gente precisa entender o que causa essas infecções, e a gente precisa saber o perfil de sensibilidade do nosso hospital. E a gente tem ferramentas para isso também. Outra ferramenta que a gente tem, que atua sobre a gestão de risco do hospital. Os hospitais têm eventos adversos, que um deles é o erro da prescrição, né? Mas tem eventos diversos dentro do hospital. E para a gente conhecer esses eventos, a gente tem que fazer busca ativa. Só que a gente não tem pessoal para fazer busca ativa. Só que a No Harm tem uma ferramenta específica para busca ativa, que aumenta muito a busca ativa da gestão de risco do hospital. A gente traz os eventos adversos treinados, né? Por profissional da saúde, buscando dentro das evoluções. Então, a gente traz um relatório de eventos detectados pela No Harm, e esse gestor de risco pode tomar decisão de criar barreiras para evitar que esses eventos voltem a acontecer. Então, a gente quer atuar sobre os eventos adversos como um todo. E aumentar a eficiência, porque a gente sabe que aumentando a eficiência, a gente aumenta o acesso, aumenta diversas... Os pacientes têm diversas vantagens com esse aumento da eficiência, né? E as próprias instituições, né? Quer dizer, existe uma redução de custo, uma otimização de recursos gigantesca, imagina, né? Exatamente. A gente também traz esses relatórios de farmaco-economia na No Harm, que valoriza... A gente sabe que acaba que o gestor quer saber o impacto no bolso, né? Então, a gente traz esse relatório para justificar ainda mais a atuação do farmacêutico clínico. Então, acaba valorizando o farmacêutico clínico. A gente quer valorizar esse farmacêutico clínico dentro da instituição. E mostra esse trabalho que está sendo feito, porque, às vezes, a gente fica fazendo esse trabalho dentro da instituição e não tem indicador para mostrar. Porque a gente não tem tempo mal para fazer o trabalho, imagina, para gerar indicador, né? Então, se a gente tem uma ferramenta que automatiza essa geração de indicadores, tu tem o tempo para dedicar para o paciente, que é o mais importante. E deve ser um baita desafio atender gratuitamente os pacientes de leitos do SUS, imagino eu, né? É um desafio. Como que é lidar aí com esse desafio? É um desafio de manter a sustentabilidade na non-harm, né? A gente precisa ter um equilíbrio das nossas contas, né? Então, a gente tem que equilibrar os hospitais pagantes, os leitos privados, né? E os leitos SUS. E que mesmo que o hospital seja misto, ele só paga pelos leitos privados. É uma alternativa que a gente trouxe para impactar todo mundo, né? Mas a gente tem que estar preocupado, sim, com as contas, né? De ser sustentável. E, então, a gente acaba tendo que manter esse percentual de leitos privados e leitos SUS equilibrado. Então, a gente acaba que... Ou agora, por exemplo, a gente tem hospitais SUS que estão aguardando para implantar. Porque a gente precisa... A gente tem esse gargalo, né? Então, a gente até pede doações. A gente pode receber doações. E a gente está tentando investir nessa parte de doações também, Eduardo. Porque a gente precisa... Que a gente receba doações para sustentar essa gratuidade para o SUS. A gente está fazendo alguns eventos também agora para doação no sentido de a gente quer manter essa gratuidade para o SUS e a gente tem demanda para isso. Então, a gente só precisa que alguém nos auxilie com doações para que a gente possa manter a nossa operação equilibrada, né? Nossas contas equilibradas. Perfeito. Motivo extremamente nobre aqui. Eu até vou deixar para você fazer uma propaganda rápida. Se alguém tem interesse e puder doar, qual que seria o caminho? A gente tem o site específico, né? Quero Doar. Tem lá. O nome do site é noharme.ai barra doe. D-O-A-E. Então, através desse site vocês podem propor uma doação de qualquer valor. Mas a gente tem hospitais aguardando essa doação para que a gente possa implantar no SUS. Para que a gente mantenha esse equilíbrio financeiro. A gente teve que optar, né? Por incentivar essa doação. Parabéns, doutora. Que baita iniciativa. De verdade. E o seu projeto, pelo que eu sei, ele já recebeu algumas propostas de financiamento para se tornar uma empresa com fins lucrativos. Por que houve recusa das propostas? Por que você não optou por esse caminho também? E assim, olhando o investimento, né? Se a gente pensar, mais investimento não levaria a solução da noharme para mais hospitais, necessariamente? Tem muita gente que pergunta isso. Agora a gente está no BNDES Garage, né? E é um questionamento constante. Por que a gente não é com fins lucrativos? Com fins lucrativos a gente não estaria impactando mais pessoas, né? É uma pergunta que a gente também se questiona. Mas o investidor, ele tem interesse de retorno de investimento, né? E a gente quer manter a gratuidade para o SUS. Quanto mais a gente tem essa necessidade de retorno de investimento, menos a gente pensa nessa gratuidade para o SUS. E a gente vai estar impactando, se a gente tirar essa gratuidade, a gente vai estar impactando não mais de forma inclusiva. A gente vai estar impactando quem tem dinheiro para pagar. E a gente não quer isso, né? Por isso que acabou, assim, que além de não ter fit com a gente, que o investidor a gente tem que ter fit, né? Para fazer sentido. A gente não viu essa possibilidade de seguir com a gratuidade para o SUS através desses investimentos. E a gente tem capacidade, a nossa equipe é uma equipe enxuta e a gente tem capacidade de manter a nossa sustentabilidade, mantendo a gratuidade para o SUS. E a gente já tem, já passou do vale da morte das startups. Então, a gente consegue se sustentar mesmo, sabe? A gente tem esse equilíbrio financeiro e consegue entregar de graça para o SUS, né? Então, enquanto a gente puder fazer isso, a gente vai manter assim. E, doutora, você, enquanto empresa sem fins educativas, você consegue quantificar a contribuição para a prevenção de eventos adversos no SUS através da sua solução? A gente consegue quantificar pelas intervenções aceitas, né? Então, o farmacêutico, ele faz uma intervenção para o médico e, se ele aceita essa intervenção, existe uma alteração da prescrição, né? Ele aceitou a intervenção, altera a prescrição. E, então, essa alteração de prescrição quer dizer que houve um impacto naquele paciente, né? Ele alterou a prescrição e o paciente poderia estar com prescrição errada, se não fosse aquela... Essa intervenção, ela pode ter um impacto no paciente, né? Evitando algum evento adverso, ou ela pode ter impacto na instituição, reduzindo um custo. Então, todos eles é benéfico para o sistema de saúde, né? Redução de custos ou aquele impacto evitando um evento adverso. Bacana. E, voltando à tecnologia, né? A gente sabe que implementar tecnologia sempre tem seus desafios. E, principalmente, inteligência artificial, que é tão novo, né? Principalmente aplicada em uma área específica como a que a gente está conversando hoje. Quais seriam os desafios principais na implantação dessa tecnologia, principalmente inteligência artificial, olhando a segurança do paciente e como que eles podem ser superados? Então, os desafios da inteligência artificial é tu estar sempre validando, né? O modelo, ele está sempre sendo validado para evitar que tu esteja trazendo informação equivocada porque o modelo foi treinado errado, né? Então, a gente está sempre monitorando, sempre monitorando o resultado da inteligência. E tem que ter um profissional da saúde envolvido nesse processo para que tu não faça, não gere um resultado errado, né? Porque se tu não entende daquele assunto, tu pode trazer qualquer coisa de dado e aquilo pode não fazer sentido nenhum e tu está tomando a decisão em cima de um dado errado, né? Então, a gente tem que estar sempre validando. Tem que ter um profissional técnico, profissional da saúde envolvido nesse processo de criação de modelos de inteligência artificial para que tu não faça... Porque tu está lidando com vidas. Tu não pode tratar aquilo como um modelo qualquer, né? Tu tem um impacto importante e pode ter um impacto gerando mais risco se tu trouxer uma coisa equivocada. E ele é... Você imagina que você tem modelos de machine learning, né? Ele vai aprendendo e vai ficando cada vez mais inteligente sobre as próprias recomendações, os próprios casos de uso dele, é isso? Depende do modelo, tá? O nosso modelo, eu... A gente inicialmente pensou assim, desse jeito que tu está falando, né? Os farmacêuticos vão nos ajudando a treinar esse modelo. Mas não funcionou tão bem assim, né? Porque tu tem que saber como treinar esse modelo. Então, eu acabo gerenciando essas anotações do modelo que a gente cria. Porque não adianta... Depende da forma como tu está anotando que as anotações, né? Que tu faz para o modelo aprender com aquelas anotações. Se tu faz de uma forma diferente, que não tem um padrão da marcação que tu está fazendo, tu não tem um resultado bom. Então, a gente percebeu que não dava para abrir para todos os farmacêuticos anotarem também, né? Porque antes a gente abria nos ajude a treinar a nossa inteligência. Só que a gente percebeu que não funcionava bem assim. Porque tu tem que saber como anotar. Você tem que ser um anotador, né? Tu tem que ter esse conhecimento. E aí, acaba que eu acabo anotando junto com os anotadores que eu treino. E ainda reviso todas as anotações, né? Porque não funciona tão bem quanto... Assim, se tu não tem um treinamento desses anotadores, né? Então, acaba que a gente não tem como treinar dessa forma. O resultado vai treinando a própria inteligência, né? E, doutora, como que essa ferramenta, ela impactou o sistema de saúde, né? A gente falou um pouquinho na pergunta anterior, mas você teria algum estudo de caso? No podcast, a gente gosta também de chegar um pouco na... tangibilizar, né? Na real, assim. Você tem algum estudo que você pode citar? Algum exemplo? A gente fez, o nosso piloto, né? Eles fizeram uma avaliação de aumento de eficiência. E eles nos trouxeram esse resultado. E vários clientes nossos fizeram isso e levaram para congressos e tal o quanto aumentou a eficiência. Esse primeiro cliente aumentou oito vezes a eficiência. Então, com a mesma equipe de farmácia clínica, eles aumentaram a avaliação das prescrições em oito vezes. Claro que é variável, né? De acordo com cada hospital. Às vezes o hospital já tem cinquenta por cento de avaliação e aí tu não tem como aumentar oito vezes, né? Porque daí não tem como. Claro que é. Mas tem hospitais que passaram de cinquenta para noventa e seis, sabe? Então, a gente tem alguns resultados, né? O mais inspirador foi o desse de oito vezes, né? Mas temos hospitais muito bons também que aumentaram de cinquenta por cento a noventa e seis. E aí tem outros de quatro vezes. Então, tem resultados bem importantes, assim, no aumento da eficiência. E aumento da eficiência, a gente sabe que é uma economia. Além disso, tem economia em valor mesmo que foi de um milhão em um ano de uso. Isso é uma mistura de economia de aumento da eficiência, né? E, então, horas de trabalho de profissional e também a economia no custo dos medicamentos. Então, tem esse hospital que fez esse trabalho, ele trabalhou muito nos medicamentos não padronizados. Então, tu pode... O medicamento, para quem não conhece, né? O medicamento não padronizado é o que a instituição não compra esse medicamento de rotina, né? Ele não tem dentro do hospital de rotina. Aí ele tem que fazer uma compra extra desse medicamento. E, geralmente, é muito mais caro, né? Porque tu tá comprando um item, poucos itens, né? Então, tu tem um valor bem grande, né? Relacionado com esses medicamentos. E elas conseguiram diminuir o uso dos não padronizados, diminuir a compra de não padronizado. E teve uma economia significativa também nesse aspecto. Então, somando as duas economias de pessoal e de não padronizado, deu um milhão. Doutora Ana, e para a gente finalizar, quais seriam os próximos passos dessa equipe para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa ferramenta nos próximos anos? Você vislumbra alguma coisa, algum obstáculo, algum desafio grande, alguma oportunidade que vocês têm aí e estão querendo construir? A gente tá com um produto novo, que é o Sumário de Alta. A gente foi selecionado pela Fundação Gates para desenvolver esse produto, né? Foi bem legal, assim, foi um grande reconhecimento, né? Ter sido selecionado entre as seis empresas do Brasil selecionadas para desenvolver esse novo produto, né? De Sumário de Alta, a geração do Sumário de Alta automatizada, mas, claro, que é um suporte à decisão, né? A ideia é trazer o Sumário para alterar pequenos detalhes, né? E um Sumário qualificado, que existe um problema dentro do hospital também, que são esses Sumários de Alta que faz... o médico não tem tempo para quase nada no hospital, né? E aí chega no momento da alta, ele faz uma... o que é o Sumário de Alta? É o resumo da internação, né? E ele faz o Sumário de Alta muito rápido e o paciente vai para a atenção primária sem todas as informações que ele precisa da internação. E, às vezes, gastos desnecessários são feitos a partir dessa transição do cuidado mal feita, né? Então, esse paciente não leva todas as informações, exames são refeitos, né? E diagnósticos, tempo médico, né? É gasto revisando diagnósticos que já foram finalizados, já foram avaliados dentro da internação. Então, se tu tem uma nota de alta, um Sumário de Alta qualificado, tu evita esses gastos. E a gente está no desenvolvimento desse Sumário de Alta com dois modelos de Inteligência Artificial. Um modelo que extrai as informações das evoluções e um modelo generativo, tipo o chat GPT, que gera um texto estruturado, com sentido, né? A partir dessas evoluções extraídas. Conversamos com a doutora Ana Helena Ubrich, uma pessoa profissional inspiradora, farmacêutica e diretora executiva da NoHarm.ai, Inteligência Artificial Serviço da Saúde, que está auxiliando o farmacêutico clínico a cuidar do paciente. Reforço aqui a oportunidade de poder contribuir com essa iniciativa maravilhosa. Para doar qualquer valor, entre no site noharm.ai barra doe e faça a sua parte. Doutora, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Foi uma conversa, assim, deliciosa, né? E é bom poder conversar com quem entende do negócio, né? Para a gente contribuir ainda mais e todo mundo entender melhor a nossa solução. Obrigado e sucesso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo programa.